Janeiro é o mês dedicado à campanha nacional de conscientização sobre a ranceníase, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Celebrada no dia 31 de janeiro, a data foi criada para mobilizar a sociedade em torno da doença que antigamente era conhecida como lepra. Diversas ações de conscientização são realizadas pelo país e marcam a campanha do janeiro roxo, no qual chama-se a atenção para os sinais e sintomas da ranceníase, alertando a importância do diagnóstico precoce a fim de evitar sequelas graves. A doença é causada por infecção e afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele, com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. No início do mês, foi sancionada uma lei de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoas infectadas com ranceníase, entre outras doenças. A lei proíbe a divulgação por agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação dos pacientes. Para o senador, garantir o direito ao sigilo a essas pessoas é fundamental para evitar situações de discriminação e constrangimento. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas. Hoje, com o avanço da ciência, é perfeitamente compreensível e é necessário ser assegurado, ser garantido a essas pessoas o direito civilizatório, o direito humanitário básico ao sigilo. A ranceníase é uma doença crônica infecciosa que se multiplica lentamente e pode levar de 5 a 10 anos para dar os primeiros sinais. Apesar da invisibilidade, a ranceníase faz parte de uma chocante realidade no Brasil. O país é o segundo com maior número de casos no mundo, atrás somente da Índia. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.